Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop, loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Vamos então começar a segunda parte do episódio, sempre de tempo, a gente vai com o jogo da Liga dos Campeões, nossa estreia, nosso grupo, a gente vai com o Liga dos Campeões no gol, o Jonathan Gomes, Luizão, Maidana e Zeca, Levy, Kim, Mohamed Eleni, Luan, Taliska e Zicovic no ataque. O Jonas, se vê aí que o Takumi Minamino fica no banco de reservas, ele perdeu espaço aí para o Taliska, né, e o Luan acabou indo para a ponta. A gente vai acarar a equipe do Celtic, o jogo é na Escócia, a expectativa é que a gente precisa vencer, porque teoricamente, né, dentro do nosso grupo, né, o Real Madrid está enfrentando, acho que, o Bayern Leverkusen, né, que é o time que também está no nosso grupo, e a gente, se a gente quiser, pelo menos, só é com uma Liga Europa, a gente precisa vencer esse jogo, ou pelo menos não perder essa partida contra a equipe do Celtic, porque é o time, teoricamente, adversário direto, pelo terceiro lugar, segundo a previsão das apostas, né, é claro que muita coisa pode mudar, né, depende de uma boa atuação nossa, né, contra os outros adversários, pode mudar completamente a nossa situação no grupo, é o Schalke, né, o Schalke está no nosso grupo, né, o Bayern Leverkusen. Vamos lá, então, começando aí para vocês, mais um jogo aí, Celtic e Benfica, e aí vem o time deles com uma boa, boa, bola para o do Dembélé, e aí o Livakovic, corajoso, saiu no pé do jogador adversário, e eu já imediatamente vejo que o nosso time vai ter dificuldades no jogo, já tinha tido uma sugestão do nosso auxiliar para jogar no contra-ataque, eu quis primeiro testar o adversário, mas aí eu vi quem está com dificuldades, então eu já aceito a função tática do meu auxiliar. E aí vem o cruzamento, bola perigosa, Brown tentou bater de longe, ela vai para fora, tiro de meta para a equipe do Benfica, sem pressa, pessoal, vão ter tranquilidade nesse jogo. E aí o Luan, tenta sair jogando, lindo passo do Luan para o Jonas, só que ele está sozinho, vai ter que segurar um pouquinho a bola, ele consegue segurar, jogar a bola em cima do jogador do Celtic, lateral para o Benfica, e foi um lance que nada aconteceu, na verdade pelo tempo foi muito parado, 0x0, um jogo bem cadenciado, sem muitas opções, a equipe do Celtic tentando pressionar o nosso time jogando um pouquinho, segurando um pouquinho mais, mas não conseguindo acertar o contra-ataque. Vamos ver se na segunda etapa as coisas melhoram, o time deles também mudou, você viu aí que mudaram o lateral, vamos ver o que vai refletir aí nessa partida por enquanto, 0x0, Celtic e Benfica. Vamos lá, o Real Madrid está ganhando outro jogo lá do Schalke, jogando em casa, 1x0 o gol do Cristiano Ronaldo, não é que não chega a ser nada de absurdo. A gente vem para cima, tentando fazer o gol com o Jonas, vem levando, chance é boa, cruzamento é bom, o Thaliska domina hoje, calcanhar, golaço! Gol do Benfica, Ediluano, passe magistral do Thaliska. Sensacional, Jonas veio no fundo, fez o cruzamento da Thaliska, dominou e olha esse passo, de esquerda de Cancanhar, no pé do Lucky, de Canhota também finalizou sem qualquer chance de defesa para o Gordon. 1x0 para o Benfica, um jogo aqui na Escócia, um placar fenomenal para a gente. Só que tem muito jogo ainda pela frente, pessoal, tem só 10 minutos no segundo tempo, então a gente tem que continuar pressionando, é isso aí, ó, Levick, Tocono Zivkovic, Marcado, volta com o Nene, abriu tudo aqui com o Zeca, dominou, veio no fundo, volou, Luan Dendara, ajeitou, tentou bater o Zivkovic e ela pegou ali no zagueirão do Celtic que vai para fora. Nosso time voltou muito melhor para a segunda etapa. Lá veio Andrija Zivkovic no estanteio, o cruzamento é bom, cortou a zaga. Chegou ali com o Mohamed, é o Nene. O Nene tentou fazer o passe ali para o Jonas, a bola era boa, mas não conseguiu chegar a tempo, o goleirão Gordon ficou com ela. E aí a gente pressiona, Zivkovic na cobrança da falta, a bola fica espetada ali no meio. Sinclair puxando o contra-ataque da equipe do Celtic, Roglic vem levando, cruzamento, passou por todo mundo, e o gol! E o gol do Celtic é de Leigh Griffiths, Leigh Griffiths, acho que é Leigh Griffiths, faz o gol aí da equipe do Celtic, cruzamento do Rodit, ela passou por cima do Zé, que não conseguiu cortar, e aí o contra-ataque foi perfeito do nosso adversário. A gente sofreu aí no nosso próprio remédio, 1x1 agora é o placar da situação, não é ruim, não é ruim o placar, mas agora a gente perde aquela nossa vantagem, aquela nossa vitória que a gente tinha até o momento na partida. Vamos tentar buscar então esse segundo gol com o Jonas. Zivkovic passou o lateral, resolve voltar ali com o Luan, o passe foi meio ruim. Contra-ataque agora do time deles com o Sinclair, vem puxando, tocou no Griffiths, de novo ele com o Sinclair. McGregor tocou no Thierney, vem levando o cruzamento e o gol. E o gol da equipe do Celtic, Leigh Griffiths, de novo ele faz o gol. E pior é que me falaram para ficar esperto com esse Kieran Thierney, o lateral deles. Olha só, o cara chegou livre pela ponta esquerda, fez o cruzamento perfeito, o Griffiths que entrou no segundo tempo, mudou completamente a partida, faz dois gols e coloca o Celtic na frente. 2x1 e agora eu vou ter que mexer no time para ver se a gente consegue buscar esse empate, que essa derrota é um resultado terrível para a gente. Então vamos lá, vamos de André Horta, vamos confiar aí nos nossos jogadores de seleção. André Horta, lugar do Mohamed Elneny, o Thalys vai ter que deixar o jogo, porque está pouco cansado. Então a gente provavelmente vai voltar a contar com o Iminamino, se não estou enganado, e o Luan volta a fazer essa meia aí pelo meio. O Takumi entra na ponta, ele vai jogar na ponta direita, eu vou inverter ele com o Zikovic, que eu sei que o Takumi gosta de jogar pelo lado direito. Eu vou fazer isso logo logo, eu estou só ajeitando aqui o resto do time, mas eu vou inverter o Zikovic com o Iminamino, e aí o Zikovic com o Iminamino desse lado ele rende bem. Vamos então colocar essa função e colocar o Zikovic para fazer o lado esquerdo que ele é multifunções. A gente já tem mais uma substituição para fazer. Eu devo tirar o Zeca, que está cansado, porque ele vem jogando direto os jogos. Vou ter que improvisar, colocar aí o André Almeida, que é o segundo melhor lateral esquerdo que a gente tem na equipe, que a gente não tem um lateral esquerdo reserva. Aliás, nosso lateral esquerdo, grande lateral esquerdo, vai estar chegando no meio dessa temporada, se eu não estou enganado. Vamos lá então. A gente vai para os acréscimos do jogo. O time deles vai segurando. O Iminamino cortou a bola e caiu no chão ali, ficou sentindo. Apareceu ali, cruzou, está machucado. A gente vem no contra-ataque. O Iminamino tocou para o Luan e o gol! Gol! Do Benfica Ed Luan nos acréscimos, Luizão. Aquele ditou na jogada, caiu duro no gramado ali, sentiu. E o nosso time puxou o contra-ataque. O Iminamino de primeira achou o craque Luan que dominou. Aí não tem jeito. Aí ele dominou na cara do gol. Um abraço. É o segundo gol dele no jogo. 2x2, Celtic e Benfica. E agora a gente tem um problemão, pessoal. Um problemácio. Talvez falta pouco tempo para acabar a partida. Mas a gente já gastou as três alterações. Teria o Rubem Dias em tese para jogar ali de zagueiro. Mas não pode mais mexer então. Recuar o Levick. E vou também fazer um ajuste defensivo na equipe. Eu pensei em colocar o Horta para jogar mais atrás. Mas o Horta não vai nessa função. Daqui a pouco eu vou até mostrar. Eu acho que vou até mostrar isso para vocês, né? E é o que eu vou fazer. Eu vou ecoar o Iminamino. Vou fazer ele jogar aqui mais de ala, né? Um pouquinho mais atrás. O Zicovich também vai fazer essa função. Apesar de não ser muito a cara deles aí na equipe. Eles vão ter que quebrar esse garo aí para a gente. Nessa parte final da partida. E a gente vai ficar assim mesmo. A gente vai ficar assim. O Horta não faz a função de volante. Então eu vou ficar com esse esquema um pouquinho mais defensivo. Para poder segurar esse empate. E a bola vai para frente. O jogo já passou o tempo de acréscimo. O Iminamino domina ela. O André Horta tocou aqui com o Jonathan Gomes. Quem sabe uma última chance ainda no nosso time. Inversou aqui com o Zicovich. Passou o André Almeida, né? Que entrou agora. Ele faz o cruzamento. Mas ainda não tinha ninguém na área. O Zagrão, o time deles cortou. Bola longa. Nossa, para a nossa sorte. Ela bateu nas costas do Griffith. Que não conseguiu dominar. Quem sabe uma última bola disputada ali. E aí a falta em cima do Luan. O McGregor fez a falta. O tempo de acréscimo já passou. O Juizão está mandando o jogo seguir. Quer jogo ainda o Juizão. Maidana faz o passo aqui com o Zicovich. Tocou no meio, mas o passo foi ruim. Mané roubou. Mas aí também o Juizão encerrou a parada, pessoal. Final de jogo. E uma vitória. Um empate com sabor de vitória. Na minha opinião. 2x2 fora de casa contra o Celtic. A gente consegue uma vantagem em caso de empate. No outro jogo. A gente tem uma vantagem até agora no critério de desempate. Que é confronto direto. E a conclusão do Luizão é uma conclusão. Vai tirar ele de 2 a 3 semanas. Uma ótima notícia, pessoal. O Salvo volta aí a fazer o seu tratamento. Aí de recuperação. Uma reabilitação. Mais uma reabilitação em 2 meses. Ele vai conseguir voltar a jogar em novembro. Então ele está de volta. O que é algo incrível. Para o jogador que se contundiu mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Jogo importante agora. A gente vai levar o convite. Vamos com o Jonathan Gomes. Que agora está jogando mais ofensivamente. Maidana, Tuanzeb e Zeca também. Estou botando o jogador para jogar mais a função. Os laterais agora nesse jogo. Levi Kim. Mohamed Elneny. Luan Taliz. Kezikovic. No ataque o Jonas. É o nosso time. É o que a gente tem de melhor. Aí, pessoal. Na atualidade. Tem que contar com o capitão Luizão. Que está fora desse jogo. Mas é o que a gente tem de melhor. Para encarar a equipe do Porto. Pessoal. Pelo grande clássico. A gente vai até o dragão. Tentar ganhar da equipe do Porto. Eu quero vencer esse jogo, pessoal. Não aguento mais. O Porto. Eu diria que assim. É meu. É minha. É minha pedra no sapato. Sabe, pessoal. Porque tem aquele adversário. Que a gente não consegue ganhar. A gente não consegue aplicar uma boa partida. A gente sempre sofre. Então, vamos ver se a gente consegue mudar isso aqui agora. Porque a gente está com uma equipe muito forte. Acredito até que o nosso time seja melhor do que a equipe do Porto. Hoje em dia. Mesmo com o desfalque do Luizão. Eu estou confiante para essa partida. Mesmo jogando fora de casa. Mesmo jogando aqui no dragão. Vamos lá, então. Aí vem o Porto. Para cima com o Otávio. Tentou bater. Foi travado. Disputa ali. Ele conseguiu levar vantagem. Bola lançada com o Oliver Torres. Ele é perigoso. Esse jogador é perigoso. Tentou fazer o cruzamento. O Tuanzebe cortou. Luan ficou com ela. E o lance se encerrou. E aí vem o Abubacar. Esse é o jogador mais perigoso do time deles. Tupu no meio com o André André. Rolou para o Oliver. Bateu. E o Oliver Kovic fez a defesa. Mandou para fora. Escanteio para a equipe do Porto. E aí vem o time deles com o Alex Telles. A cobrança é mais atrás. Com o Otávio. Dominou. Tentou bater de direita. E a bola subiu demais. E foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Benfica. E só dá o time azul. Bola com o Pelé. Tocou no meio ali com o André. André tentou bater. Dessa vez a bola saiu completamente em direção. Foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Benfica. Que já perdeu a bola de novo. E aí o André não entendia agora qual foi a dele. Ele chutou completamente torto. Então a bola saiu lateral para o nosso time. Vamos ver. Pela primeira vez a gente vem para cima agora. Com o André tocou no Talisca. Rolou de novo com o André. Os dois estão bem trozados. Zicovich tirantou a finalização. E o Iker Castilhas ficou com ela. E o primeiro tempo se encerrou o pessoal. Final da primeira etapa. Placar parcial de 0x0. O jogo difícil. Como já era de se esperar. O nosso. Talvez o nosso maior rival. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia. Em termos de nível de equipe. Apesar do Sporting estar fazendo a melhor campanha. Mas o Porto é o time que eu mais foco em tentar superar. Para poder tentar. Na busca. Por esse título em inglês. Vamos ver se a gente não chega no tempo. A gente volta. Fazendo uma boa partida. Se empatar não é ruim. Se vencer seria o grande objetivo. Meu nessa partida. Que eu quero mandar embora. Esse fantasma aí. Dessa equipe do Porto. A gente vem para cima. Gomes tentou fazer a jogada. A bola escapou. E foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Benfica. Do Benfica não. Do Porto. E aí o Talisca. A pessoa acabou sentindo uma contusão. Teve uma contusão ali. Na partida. Vai ter que deixar o campo. Vou colocar em seu lugar. Takumi Minamino. E a gente vai com a função. Com a nossa equipe. Que começou a temporada. O nosso meio campo. Começou a temporada. Com o Luano Meios. E o Zicovich. Para um lado. E o Takumi Minamino. Para o outro. E o Minamino é um jogador. Que é basicamente. Um décimo segundo jogador do time. Ele é muito bom de bola. Então. A gente não sente muita falta não. São quatro opções no meio campo. Isso me deixa muito feliz. Só que a gente perdeu a bola. Lá vem o Porto. Tentando achar o espaço. A gente aperta. O time dele sem pressa. Está jogando curto aqui atrás. Com o Garcia. Fez o passe no meio ali. Com o Samuel. Samuel tentou achar o espaço. Voltou com o Pelé. Gouveia. Tocou uma bola no meio. Com o Otávio. Vem levando o Otávio. O Levi que bateu a carteira dele. A chance do contra-ataque agora. Só que o time do Porto está todo bem posicionado já lá atrás. Luan foi desarmado pelo Gouveia. Muito esperto esse Gouveia. Bateu a carteira rápida do nosso. Uma das nossas estrelas do time. Tocou no meio ali. Alex Telles. O Libertores. O Libertores. Volou para o Otávio no fundo. Cruzamento. Não acredito. E o gol da equipe do Porto. É de Soares. Na jogada com o Otávio. O time do Porto trabalhou muito bem. O Libertores achou o Otávio no fundo. Cruzamento. O Soares sozinho no meio da frente do Livakovic. Tocou com tranquilidade. Ele entrou no lugar do Abubacar. E faz o gol 1x0 para a equipe deles. Vamos lá. Vamos buscar esse empate agora. Vamos pressionar esse time aí. Pelo amor de Deus, pessoal. Não vamos acontecer isso não de novo não, né? Gomes. Vai sair jogando aqui atrás. Não está com mais fácil. O Gol Vé tocou no meio. Não. E o gol da equipe do Porto. É brincadeira isso, pessoal. É brincadeira. A bola estava dominada com os homens. Ele tinha que jogar a bola para frente. Tentou ter calma para tentar iniciar o jogo. E aí o Gol Vé abateu a carteira dele. Deu uma bola com açúcar para o Soares. O homem do clássico. Fazer o segundo gol dele na partida. E praticamente liquidar a parada. 2x0 para a equipe do Porto. E eu não acredito, pessoal. Esse é o time que me dá dor de cabeça, pessoal. É impressionante. Eu vou tentar agora colocar o Walter Gonçalves para cima do Zicovich. Ver se a gente consegue buscar alguma coisa aí desse jogo. A gente já tem mais uma substituição. Vou colocar o André Horta no lugar do Mohamed Alneny. Que o André está jogando muito bem. Está crescendo muito. Vamos ver se ele consegue ajudar o nosso time. Ainda pelo menos fazer um gol, né, pessoal? Pelo menos fazer um gol aqui no Dragão. Que essa derrota machuca e machuca demais. E aí veio o time deles para cima. Com o Otávio. Tocou no meio para o Gouveia. Bateu de longe. E Ivacovic ficou com ela. Vamos lá. Ainda tem 5 minutinhos para a gente tentar buscar pelo menos um gol. A gente tentou um ataque ali. Acabou não dando nada. Tiro de meta que o Cacilhas não vai ter pressa nenhuma para bater. A gente tenta apertar a marcação. O goleirão espanhol está jogando aqui com o Samuel. Samuel vai levando para cima do Zeca. Ele acredita. Foi no fundo. Tentou o cruzamento. Ela pega no Brasileiro. Ele vai para fora. Escranteio para a equipe do Porto. Que vem para a cobrança com o Oliver Torres. O desvio de novo do Soares. Só faltava ele fazer o terceiro gol dele. Final de jogo. Massacre. A gente teve mais posse de bola. Mas o time do Porto. Pessoal, vou ser bem sincero. O time dele sobrou na partida de hoje. Vitória. Uma vitória merecida. E isso me dói. E me dói muito, gente. Não tem noção. Esse time está entalado na minha garganta. Esse time do Porto. Nesse jogo a gente não consegue ganhar deles. É impressionante. E o Thalyska não é uma condição muito grave. Ainda bem, pessoal. A gente não tem muito prejuízo. Mas esse é o tipo de coisa que me deixa muito triste. Não tem noção. Olha, é difícil eu ficar tão triste nesse jogo. Como eu fiquei toda vez que eu jogo contra essa equipe do Porto. Eu estava muito otimista, pessoal. Estava com muita certeza que a gente ia conseguir vencer. Essa partida que a gente ia vencer. Eu tinha certeza que mesmo jogando no Dragão. A gente ia ganhar esse jogo. A gente ia sair daí com muita moral. Pro resto do campeonato. Porque a gente teria vencido o nosso maior rival. Na casa deles. Mas não foi o que aconteceu. Parece que a gente é meio que refém. Aí dessa equipe de azul. Vamos ter que esperar agora a volta. O jogo de volta. Pra tentar dar o troco neles lá no nosso estádio. No estádio da luz. Pra quem sabe aí sim mudar as coisas. Enquanto isso. A nossa dor. A gente fica com esse jogo entalado na garganta. Por sei lá. Por uns 3 ou 4 meses. Bom, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. Não se esqueça aí também de ativar o sininho. Pra você poder ficar sabendo aí das notificações. Quando tiver vídeo novo do Muma. Comentar também. E se seja você novo. Antigo não importa pessoal. Vamos compartilhar o Muma. Compartilhar os vídeos aí. Pra mais gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau.